Sabe quando uma pessoa está perdida, completamente perdida? Então, querem ver uma pessoa completamente perdida, querem entender o que é uma pessoa perdida? Eu aconselho vocês a seguirem os passos do Sérgio Moro, sim, o famoso conge-conja, ele mesmo, a patativa de Maringá, foi herói nacional da classe média, lembra? Vocês se lembram da Rede Globo falando do quanto ele ia resolver todos os problemas do Brasil, dado que todos os problemas do Brasil eram só os problemas da corrupção? Lembram disso? Então, acabou, né? Acabou. Esses dias mesmo, a mulher dele disse que ela se arrependeu de votar no Bolsonaro, mas ela tweetou dizendo que Moro e Bolsonaro eram um só. Quer dizer, eu fiquei sabendo que era um só Hélio Negão e Bolsonaro, né? Naquele acoplamento que eles fazem. Mas eu não sabia que era com o Moro, mas se a mulher dele disse, agora já não é mais. E ela está arrependida. Será que essas pessoas, elas mesmas, são tontas? Ou elas acham que nós somos tontos? Não, no caso do Moro, ele é tonto mesmo. Ele é tonto. Ele é tonto porque ele tinha nas mãos a Lava Jato, que era uma coisa séria, e ele transformou a Lava Jato numa bandalheira. Então, ele é tonto. Ele é tonto porque ele é um cara que nunca leu um livro. Ele foi entrevistado pelo Bial e ele não sabia dizer um filme e um livro. Porque ele só leu um livro, que é aquele livro que ele vai, todas as viagens, lendo sobre corrupção. Sabe quando uma pessoa tem que ser apenas um vereador em Maringá e, de repente, ela quer ser presidente da República? Não pode. Não pode não, gente. Moro é hoje um cara tão perdido que ele não sabe se ele vai advogar ou não vai advogar. Ele não sabe se ele vai ser candidato ou não vai ser candidato. Como que ele vai advogar se a própria OAB não deixa ele advogar porque ele se mostrou um advogado sem escrúpulos, ou melhor dizendo, um juiz sem escrúpulos? Como que ele vai ser candidato se ele não sabe dizer absolutamente nada sobre educação, saneamento básico, segurança e economia? Ele só sabe falar de corrupção. E o que é pior, de uma verdade só. Agora eu pergunto para você. Ele queria ser ministro? O que ele foi fazer como padrinho de casamento da Zambelli? Quer dizer, veja um espetáculo, né? A palhaçada que esse cara se meteu. O que ele achava? Ele achava que ele ia entrar na política e as pessoas iam... Será que ele não percebeu? Será que ele não tem noção de que ele não sabe nada, que ele é um tonto? Ele é um bobo, ele é um tonto, ele é um cara que perdeu para um tosco, para um nécio, para um boçal chamado Bolsonaro. Ele perdeu para este cara. O que ele pode fazer? Agora, depois de tudo, ele não sabe sossegar o facho. Como ele não tem onde encostar, como ele não tem onde encostar, ele vai agora fazer mais uma coisa que vai deteriorar toda a biografia dele, já completamente deteriorada. Ele aceitou um cargo numa companhia que serve para a Odebrecht. É mole? Não. Pensa bem. Esse cara passou o tempo todo perseguindo a Odebrecht, dizendo que a Odebrecht era corrupta, e de fato era. Agora, ele vai para uma companhia como sócio-presidente, ou sócio-diretor, e essa companhia está a serviço da Odebrecht. Você está brincando. Não estou brincando. Não estou brincando. Não estou brincando. Eu vou mostrar para você, Maria. É muita incoerência. Não, não é incoerência. Ele é um tonto. A mulher dele não sabe sossegar o facho. A mulher dele é dona de uma periquitona, que não sabe, sabe... Pousar. Pousar. Né? Dado que... Eu acho que... É bom. Não, eu acho que isso é problema sexual do Moro também, que não deve dar conta. E ela fica pulando na cabeça. Só pode ser, porque ela é ambiciosa. Você quer ver? Olha aqui. Eu vou mostrar para você. É impressionante. A Maria já não estava sabendo dessa ainda. Né? Meu Deus. Que é a situação aqui, ó. Vamos digitar Moro aqui, para vocês verem o que aparece no dia. Moro é contratado por consultoria que administra a recuperação da Odebrecht. A Odebrecht está em recuperação. Ó, o Conselho Federal da OAB vai notificar Moro sobre natureza de seu trabalho. Então a OAB vai reagir. Agora, até o Maia. Até o Maia, que é um nhonho. Um nhonho, cuja... A bunda do Maia... Não faz nada. A bunda do Maia está ali com 56 pedidos de impeachment e ele não consegue levantar a bunda da cadeira. Mas, no entanto, o Gozal Moro, ele consegue. Aqui, ó. Maia ironiza. Moro para 2022. Agora é consultor para a Odebrecht. Claro, né? Gente, como é que esse cara quer ser candidato se ele vai ser posto? Ele vai ser... A primeira manchete que vai vir dos opositores vai ser essa. Moro consultor da Odebrecht. Ou seja, a Odebrecht só vai se recuperar a partir da avaliação dele. Quer dizer, ele fez a Odebrecht entrar no cano e agora ele vai recuperar a Odebrecht. Quer dizer, a mesma coisa que ele fez com o Lula, né? A mesma coisa. Ele que... Veja só. Ele prendeu o Lula para o Bolsonaro ser candidato. Agora fica aquela impressão que era o que o PT passava, né? É claro que não é verdade isso, mas fica aquela impressão que o PT passava. Ele está falindo ao Odebrecht para depois ele ir salvar. E ganhar duas vezes, né? Quer dizer, tudo o que ele vai fazendo confirma a pior narrativa a respeito da biografia dele. Entendeu? Quer dizer, ele mesmo, ele está completamente perdido. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso tem dedo da mulher dele. Não é machismo meu, não. Fala assim, ah, toda hora você acusa a mulher dele e não ele. Não, é que eu conheço a peça. Eu conheço o interior do Paraná. O sujeito, quando sai de uma cidade pequena e ele começa a aparecer, ele acha que ele tem que pertencer às burguesias primeiro de Curitiba, depois de São Paulo. Ele acha que ele vai ser o vice do Dória ou que o Dória vai deixar ele ser candidato. Você acha que depois dessa alguém vai querer ele numa chapa? Eu gostaria de ver agora a cara do meu amigo Carlos, né? O doutor Carlos Ferran, que é um cara sério que dirigia Aldebrecht e que estava apostando na candidatura do Moro aí no Facebook até ontem. Ah, eu vou perguntar para ele. Você pode perguntar. Porque agora é demais, né? Agora fica indefensável esse cara. Eu não vou perguntar. Agora eu vou perguntar, agora eu vou perguntar aqui na minha gente. Fica indefensável. Doutor Carlos, pelo amor de Deus, o senhor não participa da minha doutrina. Claro que não, o senhor é a favor do neoliberalismo, capitalismo liberal. O senhor deu entrevista para o meu blog, eu sei disso, né? Mas o senhor é um cara sério. Como é que o senhor vai agora continuar protegendo o Moro? Quer dizer, olha só, né? Ele está perdido, ele está perdido na vida. Recentemente ele queria sair do país porque ele não estava aguentando pressão. Olha só, agora se mete nisso daí. Olha só, ele tem dinheiro. Ele não é um cara pobre. Ele precisa de estar envolvido com isso daí? Não. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que tudo que está errado, o Moro parece que tem uma atração por aquilo, sabe? Parece que ele é um cara suicida. Parece que ele quer. Ou então ele tem uma avaliação sobre ele mesmo, tão acima de tudo, que ele acha que nada mancha, nada mancha ele, que ele pode fazer qualquer coisa. Ele já está manchado. Pega o apontador para mim. Ele já está super manchado. Obrigada. Que é assim, você viu, né? Enquanto eu vou falando aqui no vídeo, vou pegando o apontador para a minha super esposa, essa médica que está aqui do lado e que sempre fala para que... Bom, então já chegamos. Não vou falar mais do Moro. Chega de Moro, né? Vamos falar agora de uma outra coisa, que eu ia fazer um vídeo só para isso, mas não vou. Não vou. É o seguinte, uma vez... Não, eu vou fazer um vídeo só para isso. Vou fazer. É sobre o Guilherme Boulos e o... E o Reinaldo Azevedo. Ou não devo fazer? Eu vou contar para você já, senão eu vou ficar curioso. Uma vez... Começou. É, começou, termina a missa. Ofereceu a hóstia, então que seja consagrada. Vai, olha só. Uma vez, o Boulos escreveu que o Reinaldo Azevedo era uma flor que se abria para qualquer coisa. E aí, o Reinaldo Azevedo entendeu que o Boulos estava chamando ele de viadinho, segundo os termos do Reinaldo Azevedo, e que ele ia ficar ofendido, mas que ele achava que o Boulos era bandido, era sacana, era tudo que não prestava, era chefe de milícia, mas se o Boulos parasse de ser assim ofensivo, ele até deixaria o Boulos dar uma cheiradinha nessa flor. Que conversa, né? Que conversa. Isso sem contar um episódio aí, né, que o Boulos, o pai do Boulos queria processar o Reinaldo Azevedo. Agora, tudo isso está esquecido, gente. Hoje de manhã me chega um vídeo e o Boulos dando entrevista para o Reinaldo Azevedo, e o Reinaldo Azevedo perguntando dos filhos do Boulos que estavam com problema com a Covid, né? E o Boulos tratando o Reinaldo Azevedo de, oi, Reinaldo! Aí ele falava, oi, Guilherme! Não, não é perdão cristão! E aí, não, não é perdão cristão. Isso aí é, né? Isso aí vai ver que as duas flores estão se cheirando, vai ver que é isso. Ah, tenha santa paciência, sabe? Isso pra mim não dá. É nojento isso daí, nojento. Não. É. O que começa a perdoar todo mundo pra poder fazer política, pra mim isso não serve. Eu só não perdoa você, né? Ah, bom, a mim ele não vai perdoar porque ele sabe que aqui ele não vai cheirar nada, não. Ah, 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 ah. Tapa na cabeça dele que ele vai... Ah, só eu que cheiro você. Gente, então é isso. Olha. Ó, me cheirou. Não deixem de dar o like aqui, não esqueçam, gente, de que tem um livro lá que está sendo vendido, mas na Amazon. Põe o reclame do Prim-Prim meu, para de falar. Você põe aí, tchau, e põe o reclame do Prim-Prim que eu vou abrir pra você. Não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito de fazer um vídeo aqui. Ela faz o reclame e ela mesmo fala do reclame. Ela faz o reclame e do reclame. Então, agora o reclame. Isso. Ela reclamou do reclame. Vá agora, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Eu sei que você estava ansioso pela volta do curso de política. Agora que o professor vai começar a falar sobre assuntos contemporâneos, tem uma bibliografia indicada pra você acompanhar com uma melhor qualidade, um melhor entendimento aí esse curso, que é Narrativas Contemporâneas. Um livro pelo Cefa Estorial. Tem tanto em e-book que já está na Amazon, como o livro físico. De qualquer maneira, comprando um ou comprando outro, passa lá na Amazon e já deixa a sua avaliação sobre o livro. Depois de você ler, avalia de novo, mas não deixe de avaliar. Muito obrigada.